Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo. Qual que é a coxinha de frango aqui? Peguei logo uma coxinha aqui do lado. Vamos experimentar a coxinha aqui. Vamos experimentar. Hum, ó. Massa fininha, crocante. Muito macia. Cheio de requeijão. Muito bom. Provado aí. Hoje, inclusive, a gente vai comendo um barco. Uma janta, né? Catamarã, acho o nome. E aí nosso passeio hoje é às 5 horas da tarde. De manhã a gente não fez nada. Tanto que eu nem tomei café hoje porque eu tava cheio de ontem, né? Devo ter comido o quê? Imagina um quilo de picanha. Tá, muito bom. Mas é isso. Volto com vocês 5 horas. Agora eu vou entrar lá na piscininha rapidinho. Brincar um pouquinho lá até dar hora pra subir. É isso. Três horas depois. Agora vamos fazer aquele jantar no barco catamarã. Né, Tchusco? Comendo barco agora, né? À vontade. Barquinho. Barquinho. Chegamos aqui onde o barco vai zarpar. Vamos ver. Aqui tem buffet, sobremesa, tudo. À vontade. E a vista de cima do mar. Do mar não, né? Desse rio. Rio Iguaçu. Aí olha o tamanho aqui, ó. Do barco aqui, ó. Esse aqui é o barco que a gente vai. Não é tão grande, não. Achei que era maior. É grandinho assim pra comportar o número de pessoas que vai, né? Mas não é tão grande, não. Aquele é maior, ó. Aquele lado. Aquele lá é o da Argentina. Ele faz a mesma coisa que esse. Só que é bem menor. Bora entrar aí no barco. Comer muito, hein? Bife, rapaz. Fruta. Comer muita fruta. Aí que é uma água saborizada aqui, ó. Gostosinho. Docinho. Com a limão, laranja. Fruta cítica, né? Bem gostoso. Água com gás. Aí, entramos aqui no barco já. Estamos no segundo andar. Vamos ficar aqui, ó. Bem na frente do barco. Com a vista ali pro rio já. Dá pra tirar uma solta aqui legal. Bom daqui aqui. Pega um ventinho bom, entendeu? Tudo na estratégia. Só esperando a hora de comer, já que eu vou amassar a comida. Aí o barco começou a andar agora, hein, galera. Daqui a pouco a gente vai lá pegar comida. Mas ainda ele tá saindo aqui do porto. Começou a andar agora um pouquinho devagar. Tô aqui bem na vista da frente. Vamos ver aí se vai andar um pouco mais rápido pra pegar um ventinho gostoso aqui. O barco está pegando um ventinho. Pedindo por favor que orientem a loquinha para que não curam a burro. Quando se aproximem, reina de proteção. Aí chegou a hora do bife, hein. Vou mostrar aqui o que tem aqui pra vocês. Tem várias coisas, ó. Molho bolonesa, queso, talharine, macarrão, batata sushi, feijão, arroz. Aí pra cá tem mandioca, porco assado, coxa de frango, tilápia ao molho. Lá no fundo parece que tem carne de vaca lá. Olha aqui, gente. Peguei fraldinha, frango assado, macarrão bolonesa, arroz, feijão e arroz colorido. Nessa vista aqui, ó. Comer, né, vó? Encher a barriga, né? Parece que tá bom, ó. Vó pegou bastante salada, né, vó? Bastante salada. Vamos experimentar aqui pra vocês, hein. Comidinha do barco. Parece que tá bom. Só pelo arroz colorido. Tavolinha é carne? Parece, né. É fraldinha, né? É, né? Vamos ver a carne. Parece que tá mole mesmo. Parece que tá mole mesmo. Hum! Tempero é muito bom. Não é? Olha só, olha só, hein. Arroz e feijão preto. Hum, muito bom, hein? Peguei um frango assado aqui. É, mas é, amor. Vó pegou também, né? Já peguei. Tá com uma casquinha crocante aqui, ó. É, né? Vamos ver se... Ela é desossada, parece, né? Tá desossada? Parece que sim. É? Olha só. É? 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 Tive que comer, papá. Quer jantar? Quer? Quer. Tchau, sol. Depois que o sol foi embora, a gente já anda. Vamos dar tchau, sol. O que? E agora? Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, sol. Dá tchau pro sol. Dá tchau pro sol, olha. Tá indo embora. Dá tchau. Tchau, sol. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Não, assim não. É. Tchau. Não, 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 não. Tchau. Tchau. Estou noceando o cara. É, né? Fora da sobremesa, tem o pudim e o moço de maracujá. Vamos ver aqui o pudim primeiro. Pudim normal, acho, né? Um bom pudim. Equilibrado, não é muito doce. Bom, hum, barata, pudim de delícia. Muito bom. Agora vamos ver o moço de maracujá aqui. Gostoso. Eu prefiro ele um pouco mais punch, bem mais azedinho, assim, sabe? Maracujá bem mais forte. Esse tá bem fraquinho, ele fica até um pouco doce. Eu prefiro um de maracujá mais puxado por azedo, sabe? Muito bom. Agora são seis minutos, praticamente. O marco chega lá no porto de novo, lá pelas sete. São duas horas, né, de navegação. Muito bonito, cara. Mas assim, quando a gente fica comendo, a gente não presta muita atenção na paisagem, né? Mas agora olhando, é muito bonito. Paraguai, Paraguai, Brasil. E aí, tio, comeu muito? Mais ou menos. Queimiu ansioso, né? Ficou ansioso. Não dá muita fome, né? Pera de apetite. Senhores passageiros, neste momento, podemos observar a famosa. A famosa. A famosa. O Brasil é a cidade do leste de Paraguai. O nome oficial é a República do Paraguai. E junto com a Bolívia, são os países do continente. E não é só a Lídera, Marcos. Aqui também tem um barzinho. Dá pra comer aqui também no primeiro andar, ó. Aí você não pega vento aqui, né? Aqui, ó. Dá pra comer aqui. Tem banheiro também aqui, ó. E esse aqui é o primeiro andar aqui, ó. Do barco. Olha lá. Agora já escureceu bem. Não sei nem se vocês estão me ouvindo no caso do vento. Mas agora já tá escuro. Só... Faltam poucos minutos pra chegar já no local de desembarco. É isso. Chegamos. Foi legal o passeio. Foi tudo bonito. Foi tudo bonito. Não comi muito. Quando eu achei que ia comer... Não sei se é o barco, se você sentiu. Tá. Eu não sei. Não sei. Mas eu comi bem menos do que eu achava. Só uma legal experiência. Bom, né? Se vocês quiserem vir aí o Atamarã, nós, eu gosto do assunto, muito bom, recomendo. E aí, curtiu? Beleza. Tudo bom? Muito bom? Muito bom. Os melhores. Os melhores aqui de vocês. Junto com o Ataratas e... Só? Os dois melhores. Os dois melhores. Ah, ele gostou do Weiss Bar. Eu gostei do Paraná que soube, mas aqui é o Ataratas. Eu só tenho... Você saiu antes? Exato. Não, eu gostei de todos, né? Não, eu gostei do Paraná. Paraná é Argentina, ó. Prefiro, tipo assim, eu resgataria, acho que... Argentina e... E drinks por... Uapu. Uapu. É, olha aqui, ó. Isso aqui é... Falta a verdade, cara. Não, estou falando a verdade. Essa aqui é a ponte que liga ao Brasil ou ao Paraguai, ó. Tanto que você vê que ali está nas cores do Brasil. Aqui do Paraguai, ó. Aí ali é a chegada, ó. Estamos quase chegando já. Tem umas luzinhas ali em cima. O que será que é? Agora está bem mais tranquilo. Não tem mais vento no cabelo. Tranquilão. Vamos descer ali. Eu quero mais uma água saborizada, tá muito boa. Bom dia, gente. Vamos tomar um cafézinho da manhã. Hoje é o último dia, né? Hoje a gente sai 11 e meia. Vamos tomar um café, arrumar as coisas e... Vamos embora. Cafézinho da manhã. Bolo seco. Tendo que colocar pelo menos... Uma massa mais molhada. Em cima acho que é crumbo de uma massa amanteigada, pontinho de chocolate. Mas eu achei muito seco. Tinha que molhar um pouco mais com leite essa massa. Vai. Agora eu fui numa parte mais saudável. Não pode se dizer saudável, né, mano? Tem leite moça aqui, mas tem granola, sucrilhos e banana com canela. É. Não sei se é a parte mais saudável. Não saudável é a leite moça, né? Mas... É mais saudável que os outros que eu comi até agora. Aí, gente. Agora é um pouco antes do check-out. A gente vai ali na lojinha. Quer dizer, a gente não, né? Vai ver eu, minha irmã e meu irmão. A gente vai ali na lojinha. Eu vou comprar a placa lá do... Fui. 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 Daqui a pouco a carona já chega pra levar a gente até o aeroporto aqui de Foz. Chegamos na lojinha aqui, ó. Vamos pegar. Aqui, ó. Opa. Foz do Iguaçu. Fui em 2024. Tem esse aqui também, ó. Mas copiar esse aqui. Agora a gente chegou pro hotel pro check-out, né? Check-out. Que são 11 horas. E aí aqui também no hotel tem lojinha, ó. De souvenir, assim. E eu gostei desses ímãs aqui, ó. Que é do Brasil em geral. Muito legal. Tô em dúvida qual que eu levo aqui. Aí, ó. Fechamos um ônibus só pra gente aqui. Agora já estamos voltando pra São Paulo. Daqui até o aeroporto é perto. E aí de avião é uma hora, né? De voo, mais ou menos. Uma hora e meia. Então a gente chega lá umas duas da tarde. Umas ou menos em São Paulo. E é isso, galera. Bora. Chegamos no aeroporto. Agora é só esperar aqui a hora do embarque. Acho que vai demorar um pouquinho. Tem um tempo de espera aqui, ó. Pior que comer um café da manhã reforçado. Nem tô com fome pra almoçar aqui. Então não sei que horas eu vou almoçar, não. Gente, eu nunca levei tão a sério esse negócio de, tipo assim, deixar mais caro no aeroporto. Até eu ver uma latinha de refrigerante 12 reais. Absurdo. Eu nunca tinha sofrido uma dessas. Aqui tá quanto? Não tem preço aqui. Mas deve ser nessa faixa de preço também. Lá no Japão, assim, eu acho que a gente não sente muito essa mudança de preço, sabe? Porque na maquininha lá da lanchonete, na maquininha que tem lá no Japão, vai ser sempre o mesmo preço, né? Já é um pouco mais caro que no mercado. Já é um pouco mais caro que no mercado, mas na maquininha não vai mudar o preço, entendeu? Mais cara... Engraçado que lá embaixo era 7. Então, a Bela viu lá embaixo 7, que dá o dobro já do mercado, né? É, mano. Vamos lá no Dutch Free? No Subway ali eu vi que era 12 reais refrigerante, mas batatinha, cústica. Aí já compensa um pouco mais. A Bela quer no Dutch Free aqui. Mas tem um vídeo interessante. Eu vou pegar um combo que eu vi ali no Subway mesmo, que é 12 reais, uma batatinha com refrigerante. Então, compensa mais, acho. O que você comprou aí? Casa do pão de queijo? Uhum. Comprou um pão de queijo? Não? Esfija? Não. Mas com folhada, ele veio com frango. E é bom? A massa é bom. O recheio não chegou ainda. Bom o recheio? Uhum. Não é uma cena muito bonita isso aqui, né? Massa folhada, né? Aê, passamos. Já estamos aqui no túnel já pra entrada do avião. Tudo certo, né? Duas bagagens e tal. Documento passou. Agora é só esperar. Bora entrar no avião. Aí, você que sentar aqui já. Agora, é só esperar o avião partir. O espaço, como eu falei aqui, é bem legal. Peguei um problema. Olha o espaço aqui na perna. Esse aqui é o espaço que eu tenho. Minha mochila fica ali embaixo. Tem essa redinha aqui. Espaço pra comer, computador, alguma coisa assim. Menor que o do Emirates, né? Mas, é um voo doméstico. Esse aqui é quase que você queira deixar o celular apoiado aqui. E aí, não tem muito segredo não. Caso queira carregar o celular, também tem a entrada aqui, né? E é isso. Deita o banco por aqui, ó. Máscara de proteção, retire antes de utilizar a máscara de oxigênio no aeronave. Obrigada. Em evento, eu falo seu caber pressure before using a face mask. You must remove it before using the aqua for oxigênio mask. Thank you. Cheguei aqui em Guarulhos. Agora, é só pegar o aeroporto. É só pegar transporte pra ir pegar o carro do tio Chipon e da Tia Su. E depois partir o casa da avó aqui de São Paulo, né? Ai! Desculpa! Desabriu! Bom, então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Acabei de sair do aeroporto, né? Cheguei em São Paulo. Próximo vídeo vai ser provavelmente algum conteúdo aqui de São Paulo mesmo, tá? É isso aí, galera. Obrigado por você que assistiu. Deixe seu like, seu comentário. E não esqueça de se inscrever no canal, hein? Ative o sininho se não ativou e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo!